Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bora aqui ver comigo a revista Minha Consultoria Natura Avon do ciclo 20. Até a data da gravação desse vídeo, só estavam disponíveis aqui os produtos Avon, que eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Aqui uma breve apresentação dos presentes que estarão disponíveis no ciclo 20. Aqui falando um pouquinho das vantagens do ciclo, que terá mais de 15 presentes de R$19,99 até R$249,90 pra atender aí vários bolsos. Condições aí de parcelamento em até 3 vezes no boleto ou em até 12 vezes no cartão de crédito. E, gente, o ciclo 20 é o último ciclo do plano de crescimento, então se atentem a isso, tá? E aqui começam os presentes. Presente color trend com a paleta Disney, com a máscara alongadora. Aqui presente desejos com a paleta Dream to Shine. A máscara No Limits, vem na sacolinha. Presente desejos com uma necessaire de maquiagem. Paleta também com a paleta Dream to Shine. Presente Power Stay queridinhos com a caneta delineadora e batom Power Stay, que você pode escolher a cor. Presente Viva La Pink, com paleta. Presente Far Away Beyond The Moon. Com o Del Parfum, mais a loção perfumada para o corpo e a caixa de presente. Aqui presente com ele também, porém com a clutch dourada. Vem na caixinha. Presente Love You, edição limitada. Com a nova embalagem, né? Aqui o Love You também, com necessaire de pelúcia. Presente Alvão Quer Mãos. Presente por Blanca Mais Sense. Dê em pausa, dê em print para ver tudo com mais detalhes e mais calma, tá gente? Senão o vídeo fica muito longo e eu acabo não conseguindo carregar ele muito facilmente aqui no YouTube. Lembrando, gente, que essa revista aqui é revista do consultor, tá? Se você gostou de algum produto, não revende, gostaria de adquirir algum desses produtos, entre em contato com o seu consultor. Ou você pode me chamar também no Instagram, se você não tiver aí um consultor próximo a você. Achei muito lindinha essa caixa aqui do presente Aqua Vibe. Muito fofo mesmo. E os valores de acordo com cada nível. Os barulhinhos que vocês estiverem ouvindo, galera, é da minha arara, tá? Ela tá aqui fora, se divertindo. Como vocês podem ver, ouvir, né? Aqui um combo como sugestão de 25 pontos. Produtos bem interessantes nesse combo também. Aqui Renew Solar, fator 70. Aquele com protinol. Renew Reversaliste, noite ou dia, no leve 2. Os valores de acordo com cada nível. Renew Esfoliante. Com dupla ação de vitamina C no leve 2. Avon Care Facial, o uniformizador e também o Facial Hidratante, no leve 2. E aqui, gente, um lançamento, né? Pré-lançamento, na verdade. Bombástico, né? Primeira vez do ano que acontece aí um lançamento de Aqua Vibe, né? Dessa vez, framboesa e cassis, gente. Eu tenho que falar assim, né? Pra dar um enfoque melhor nas coisas, gente. Pelo amor de Deus, meu pai amado. Outro Aqua Vibe, Jesus. Não é possível. É sim, gente. Olha. Pré-lançamento de Aqua Vibe. Meu Deus. Às vezes faltam até as palavras pra falar aqui com vocês. Desculpem, gente. Mas é... Eu tenho que ser sincera, né? Tá difícil, tá difícil. Aqui, oferta de Surreal, o Garden, o Magic e o Utopia, no leve 2. Batons Avon na oferta. Esse aqui é ultra cremoso, no leve 2. Esmalte, ultra color 60 segundos, no leve 3, no leve 5 ou 10. Máscara em color para sombras, cílios e cílios. Também a Mega Blaster aqui, no leve 3. Um kit manicure perfeita. Com todos esses produtos. Lançamento de Rolon e Mari Rouge. Os óleos de tratamento, de 90 ml. O restaurador e o hidratante, no leve 2. Aqui uma oferta bem interessante também. Escolha dois kits. Cada um com um shampoo e um condicionador. Dois kits por R$19,57 cada kit. Tá valendo bem a pena, né, gente? Bem a pena mesmo. Bora aproveitar aí no ciclo 20. Se abastecer de shampoo e condicionador. Aqui protetor solar fator 60. Com 120 gramas. Creme depilatório para o corpo, no leve 3. Sérum hidratante para os pés da Footworks. Lançamento, gente, ó. De clutch. E vem num combinho aí. Super interessante. Que é uma colônia mais um organizador clutch. Por R$19,99 cada. Tem kit heróis ali do outro lado também. E é isso, gente. Por aqui fica a revista Minha Consultoria. Eu volto com as outras revistas. Um beijo da Cris. E eu volto com as outras revistas. Tôays mehilto, mas... E tem que ver.